Olá, aqui é o Victor Calandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 33. Torna um benefício chato em algo muito louco, algo foda. Como assim? Às vezes as pessoas precisam aprender coisas ou precisam passar por estágios que são chatos para ter os resultados que elas estão buscando. Então, por exemplo, fazer dieta. Fazer dieta é um termo que sempre traz um arrepio, porque está atrelado a algo que não é legal, algo que não é divertido. A mesma coisa, por exemplo, aprender vocabulário. Então, você vai aprender um novo idioma, você tem que aprender vocabulário. Parece chato pra caramba. Então, nossa, eu tenho que aprender as palavras desse idioma e tal. Então, como você pode fazer? Você tem que trabalhar as palavras. Então, por exemplo, em vez de aprender o vocabulário, você pode falar, saiba mais palavras pra assim você conseguir se dar melhor nas reuniões. Então, descubra as palavras que vão te ajudar a fechar mais negócios. Ou seja, eu estou pegando algo que tende a ser monótono, meio parado e transformando em algo mais divertido. Então, em vez de usar fazer dieta, pode ser, por exemplo, cardápios com o que você gosta pra fazer você emagrecer mais. Então, é um cardápio com o que você gosta. Ou seja, é uma dieta que você está fazendo, mas você está usando outras palavras pra que aquele objetivo final seja muito mais interessante. A pessoa consiga passar pelo processo com muito mais tranquilidade do que passar pela jornada como se aquilo fosse um martírio. Entendeu? Então, como que você pode pegar as partes chatas que a pessoa precisa no seu produto, no seu serviço, pra ter o resultado que ela quer e transformar essas partes chatas em menos dolorosas, em mais divertidas. Porque aí sim você vai conseguir fazer até mesmo a adesão ao que você vende ser maior. Combinado? É isso. Um forte abraço e a gente se vê na próxima dica. E aí E aí E aí E aí E aí